Vem meu pai, vem cá, tá aqui ó, a lava aqui ó, potinho de lava, olha que lavona, olha o tamanho da lava, o cavalona, pega, olha aí, olha aí, olha a preta, olha aí filha, eles estão só no chão, ninguém quis voar, subir, tá no alto, fazendo a brincadeira deles, olha lá, onde foi comer a lava. Então, me botou pra ficar deitado aqui no chão, olha lá, há tempos que eles estão aqui no chão, como eu via falando, no fato de muda, olha lá, ela pedindo gala, mas não vai, não tem sentido porque, olha lá, rodou, rodou, mas não pega, não tem como, eles não estão preparados, tá fraco, eu deixo os dois soltos assim, não forçam gente, ah, que forçam, não forçam, abram os estilos, faz com que realmente eles saibam, eles entendem, é a natureza, né, que dá o conhecimento a eles, e faz, toma preta, vem buscar a lava aqui ó, toma, vem cá, vem pegar, vem, vem, ó preta, ué, vem, então, aí, vamos tá pertinho aqui, tá vendo, ó preta, vem buscar a via, vem, ó preta, ó preta, ó preta, ó preta, upa, caiu lá, perto do cara, o macho já pegou, Toma preta, não quer, ó, não tá afim. então como eu via falando a respeito do ciclo de muda nós sabemos disso tudo depende de você carinho, assistência a manutenção então o que acontece a ave está fraca, abatida ela entra no clima da metamorfose de mudança de pena vai acontecer que eles tem febre realmente vai passar por aquela temporada de estresse para poder fazer a troca de pernas como falei no outro vídeo não sei se dói não posso confirmar isso porque é uma coisa que é de fato da natureza é a origem dele nós fazemos a troca de nossas peles porque nós estouramos em escamas também e vai se dilacerando e soltando do corpo a mudança de pele e a gente não sente e não percebe então por isso acho que não dói viu eu acredito mas é uma coisa que é a natureza que vai responder a você por esse fato de acordo o que a natureza tem para oferecer olha o tamanho das lavas é uma quantidade de lava exagerada não para dois pássaros pretos eles comem sucessivamente tranquilo em todo o tempo que eles acharem que devem comer viu então eu coloco o que seja suficiente então é preta o que seja suficiente para eles eles comem até o que quanto tolera acham que é muito não olha a gente pode até achar que está sendo exagerado e tal mas o pássaro sabe a quantidade que ele vai ter que ingerir a natureza dele sabe realmente a quantidade que o organismo dele suporta então não precisa se desesperar vou dar demais não na natureza ele pega muito mais do que a gente dá é cigarro é joaninha é grilo é gafanhotos filhotes de gafanhoto louva a deus todos esses tipos de insetos é fonte da cadeia alimentar deles então por isso não se preocupe ah meu passo preto não come inseto ah eu dou lá muita gente tem me reclamar disso ô cara comer e comer a questão é que você não adaptou não usou a prática usou a prática pode dar vem preto vem não usou da prática vem comer vem pra ele vir comer os insetos pra ele comer os insetos que você cria ou tem toma aqui ó papai vai deixar aqui vem vem comer os dois vai vai preto vai vem cá preta papai vai sentar aqui na mesa e ficar aqui vai vocês dois aí comendo então é como vocês dois aí ela pegou um mocheiro e correu atrás pra tomar vem pegar o outro preto então gente a natureza ensina você trabalhar ensina como conviver com seus animais ela te orienta tudo mas ela te dá as indicações porque o animal desenvolve a técnica e o estímulo de como mexer com a natureza ou naquele produto ele te dá uma ideia e você acata tá vendo isso aí é porque o vídeo falou lá dentro sobre o gavião e fez o assovio ele deu espiado e correu uma alerta vem preto vem papai tá aqui aí o que foi que aconteceu seu pássaro precisa de muita proteína de insetos ela é rica em todos os tipos de fitoterápico para benefício deles vem fibras insetos com fibras insetos com vitamina insetos com ferro com cálcio tem todos os tipos a natureza se encontra todos esses procedimentos então casca de ovo fundamental gente quando vocês quebram a casca de ovo não precisa moer moer é para fazer farinhada quando você vai botar casca de ovo para a sua água aperte na mão esmague na mão e dê fragmentos grandes não dê pequenininho ou quebre tente quebrar muito humildinho ou de um tamanho menor ele desperdiça muito o grande ele desperdiça mais mas tem uma outra possibilidade que ele quebra na largura do bico tamanho do bico e consegue comer aquele fragmento que ficou entre as duas paredes do bico ele volta e repete com o pedaço que cai se está no alcance do fundo da gaiola não sujou de fezes ele pega e come então vocês tem que prestar atenção nos jeitos e os manejos como se trata seus bichos vocês vão dar alimentação de acordo o que eles exigem de você assim você bota um pedaço muito grande e não dá você pode por exemplo botar mix de frutas na ração é cara mas você pode comprar porque ela é muito boa mas quando você pega o mix de frutas ela vem em pedaços grandes eu acostumo cortar em 4 5 pedaços aqueles maiores e o que acontece do tudo cortadinho de 1 quilo por exemplo custa 48 reais de mix de frutas eu pego e boto ele derramo sobre uma tábua que eu tenho de cortar carne essas coisas tábua grande de de plástico e faço isso o que é que acontece eu corto todinha e o que os bichos vão se sentir bem eu uso esta tábua para cortar os mixes de fruta é de carne olha a espessura dela então uso com cloro deixo limpinha volto e corto o mix de fruta para eles se alimentar misturo na ração eu deixo na ração desse jeito aqui olha lá tá junto tá ali aqui nessas cocheirinhas tá aqui a casca de ostra e a areia mineral esta areia é aquela cuja que eu falei é pouco instante que está nesse pote é essa é essa aqui já está acabando é essa areia aí que é areia mineral ela é muito rica ela vem com carvão carboidrato ferro tem amônia tem tem cristais de todos os tipos um monte de proteína muito rica então eu fico despreocupado porque eu dou isso quase o tempo inteiro durante o período de que estou fora da muda e período da muda pra mim a alimentação que vale é essa que você está alimentando os seus pássaros com toda proteína com toda riqueza que você tiver e deixar eles se sentir bem saudáveis fazer o que quiser da sua fonte de alimentação você só tem é que colaborar com eles botar e expor pra ele ah mas meu pássaro não come lá insista que ele vai aprender a comer se você não tiver um outro pássaro também que consiga comer arranja por exemplo um canário nem todos os canários comem mas o canário aprende a comer se dá daquela larva menor vai pegando as menorzinhas e dando pra ele vai se movendo e começa a comer ó o curió come entendeu a larva pequena é o coleirinha come o canário da terra come o chorão come é o caboculino come as lavas pequenas tem a larva menor a média e a grande e tem a gigante então pode dar não aprender vai dando que ele vai aprender vai insistindo vai sempre expondo pra ele porque ele está comendo e o que é que acontece você dando ele come se você não der ele não vai conseguir comer lógico você não der ah mas eu dei uma vez e ele não comeu deu uma vez e desistiu então continua dando insista faça a terceira quarta décima vinte décima trinta vezes de teste que até a hora que ele consegue comer algumas olha como é que está ali olha o bico do cara cheio olha lá tem cabineiro dá uma coisa dessa então ele já comeu bico cheio só tem que deitar aqui no chão pra poder mostrar pra vocês cadê ele tá preto vem cá vem ele está atrás ali ali é ela eita vem cá você vê o bico dela como é que está dele olha lá é dela aquilo ela está dizendo que é pro filho tá guardando pro filho na língua deles então tudo vai da persistência se você insistir você consegue grandes resultados com seus pássaros se você não insistir você é quem perde a oportunidade de desenvolver a cultura dos seus pássaros com que ele consiga se alimentar de uma maneira mais agradável quer mais não preto hein vem cá pai cadê aqueles voos gostosos hein vai botar na gaiola olha onde está um aqui olha onde está esse aqui ele vai pra debaixo da cama catar aranha viu é safado aí ele baixa aí você pode olhar veja o gesto que ele faz entorta o pescoço e olha pra poder catar aranha tá vendo aí em busca do inseto você sabe que debaixo das câmaras os insetos às vezes aparecem algumas aranhas e eles querem fazer a outra tá chamando ele não fica quieto aí olha lá olha como está o bico da sujeita vou dar um zoom olha só olha lá olha o bico o bico dela bico cheio e ele está reclamando viu ele não está pronto para isso tá vendo ele está dizendo para ela que ele não está pronto para isso e ela está só chamando eu vou tirar daqui olha só aquela quantidade olha o que que já tem vou botar em uma das gaiolas olha o bico dela tá cheio só botando na gaiola é o jeito ver se eles entram porque nesse instante tem um jogo viu eu vou para a piscina primeiro para depois ir para o jogo onde já está o safado atrás da lava está procurando é o pai olha o casal safado o pai vai pegar as lavas aqui separar umas duas três assim tá vendo isso é só para poder forçar e desentrar da gaiola ele não vai querer entrar agora não entendeu então com mais de quarenta minutos que eu estou gravando com eles fora da gaiola agora vamos ver se ele vai querer entrar o papai vai botar aqui olha nessa gaiola pode botar aqui porque aqui já tem uma gaiola pronta vamos lá e a de cá vai para essa de cá fica solta mas o cara é incrível ele abre está tudo aqui dentro para poder ele fazer a bagunça dele entrar e eu vim fechar a gaiola porque se não vai subir para a gaiola deixa eu ver vai subir para a gaiola para a gaiola sobe sobe está tudo correndo no chão olha só olha só como é que está safado eu rodo a mesa ele vai voltar repa olha então é solta a gaiola cadê ela sobe agora deixa eu ver rolando eu vou parar o vídeo para ficar muito longo nossa já tem 16 minutos então gente mais de uma vez os comentários que nós fazemos é experiência adquirida com os próprios animais pelo menos de minha parte gosto curtir eu curto cultivo então me dou me dedico cadê está aqui debaixo aqui olha aqui sobe ele encarando ela brincando pode subir para a gaiola então não esqueçam de deixar o like assinar os vídeos e compartilhar com os amigos de vocês dê uma força no canal que está precisando de muita força um abraço e fica com Deus o meu o o o o o o